Olá pessoal, aqui é o Betão e Skyastrix com mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, eu resolvi trazer um guia bacana para que vocês não tenham medo de pegar determinados times na arena que vocês acham que possa ser um problema, tá? É um caso bem específico esse que eu vou trazer aqui para vocês, mas antes de eu falar desse assunto pessoal, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva aí no meu canal rapidão, ative as notificações, certo? E segue também aí o link na descrição do meu vídeo do Twitch, tá? Serei sempre muito grato aí pelo apoio de vocês, vocês me seguindo aqui no meu canal, eu preciso aí alcançar os números necessários, os números de inscritos para que eu possa ter mais suporte na Plário e eu trazer os giveaways para vocês. Como vocês sabem, eu estou junto aí da Plário, né, como um streaming oficial da língua portuguesa e espero trazer os giveaways para todos vocês, né, para fazer uns eventos bacanas, né, e claro, os felizados, né, serem recompensados com prêmios específicos que temos no jogo, né, recompensas bacanas no jogo, como o caso aí de energia, de gemas, né, e também determinados outros tipos de prêmios, tá? Então, quero trazer isso para vocês, né, e espero contar com a ajuda de vocês para eu conseguir aí o número de inscritos necessário no meu canal, né. Então, me ajudem aí, pessoal, e me ajudem aí a fazer com que o meu canal cresçam mais. Serei sempre muito grato por isso, beleza? Então, vamos lá, pessoal, o meu tema é bem específico, é tipo um guia, o que vocês precisam fazer para vocês lutarem na arena contra determinados times, né, times esse que possuem um campeão específico. O campeão específico que eu estou falando, pessoal, quem ainda não sabe é esse garotão aqui, ó. Campeão aqui dos Cavaleiros Fantasma, o Hegemon, campeão lendário de ataque. Por que que esse cara é um problema? Por causa dessa passiva dele aqui. Ele sempre é o primeiro a jogar nas rodadas, a se lançar nas batalhas. Se há vários Hegemons, né, se você tiver um Hegemon, o seu Hegemon precisa ter mais velocidade que o do seu time opositor para que ele possa ser o primeiro a ser lançado naquela batalha, tá? Essa é a exceção referente à passiva dele. E o maior problema do Hegemon é o ataque 2 dele, pois ele diminui o ataque e fora isso ele coloca o bloqueio de habilidades de tempo de espera, tá? É um malefício que não é muito bom e isso pode sim atrapalhar e muito a jornada, né, o progresso ali, a batalha que vocês vão ter, né, a experiência que vocês vão ter jogando aquele tipo de batalha em específico contra um time que tiver esse garotão aí como no time opositor, tá? Então ele pode atrapalhar aí muito, muito a performance do time de vocês nessa situação. Ele possui aqui um ataque 1 que ele ataca duas vezes aleatoriamente, diminuindo a velocidade de quem ele acertar em 30% referente ao ataque 1, certo? Então esse aqui é o garotão e eu vou passar aqui uma ideia que no qual vocês podem utilizar pra vocês sobressaírem contra esses times. Primeira coisa que vocês precisam focar, gente, é terem campeões com boa resistência. Se vocês certificarem, se vocês estiverem convictos que vocês possuem time com boa resistência, vocês conseguem entrar nessa batalha e não ter problema desse cara lançar primeiro no jogo, tá? Então tenham boa resistência, resistência é algo totalmente primordial pra essa situação. Fora isso, utilizar alguns artefatos como caso específico aqui, se vocês farmarem no dragão, vocês têm a chance, logo aqui no Cove do Dragão, de ter o artefato gelo. O conjunto gelo, ele tem 20% aí de chance de colocar o malefício de congelar no atacante. Isso pode funcionar muito bem contra o Hegemon, né? Então se vocês estiverem campeões com esse tipo de conjunto numa batalha contra o Hegemon, sim, pode acabar atrapalhando aquele time inimigo, tá? Não só a questão aí da batalha contra o Hegemon, até mesmo contra o Blender, tá? O pessoal que utiliza a Lana Kiss, o Barba Longa, com a Coroa de Crânios, a Cinecha, né? O campeão de defesa de vocês que tiverem o artefato gelo, pode acabar, acabar bloqueando, né? Acabar barrando esse tipo de situação desagradável que possa ter, certo? Então é uma dica que eu tô dando aí pra vocês, certo, pessoal? Fora isso, vocês utilizarem determinados campeões também que bloqueiam em revive no jogo, pode ser uma boa contra times de revive que colocam o Hegemon ali pra poder lançar primeiro, né? Tem alguns que formam aí determinados times colocando o Hegemon, colocando a Duquesa Lilith, a Arbitra, tá? Nesses casos, se vocês tiverem um campeão muito bem preparado pra poder matar e não deixar aquele inimigo ser revivido, isso pode ser muito útil também, certo? Nesses tipos de batalhas. Desde que esse campeão de vocês tenha uma boa resistência também, né? Não é à toa que o Rotos acaba sendo uma boa opção, quem tiver Rotos, né? Contra esse time contra o Hegemon, tá? O pessoal sim acaba utilizando o Rotos ali, até porque o pessoal coloca o Rotos também com uma boa resistência no jogo, né? Se vocês não tiverem o artefato boa resistência, né? Tipo, a quantidade de pontos em resistência favorável, vocês podem buscar um artefato conveniente, pode ser muito útil nesse caso também. Indo aqui nos calabouços, vocês farmarem, logo aqui no Castelo do Cavaleiro de Fogo, o conjunto de imunidade, certo? Esse artefato pode ser muito útil contra times aí com relação ao Hegemon, até mesmo com relação ao Tormeo Gelado e determinadas outras situações, tá? Então esse conjunto aí pode ser muito útil nesse caso também, certo? Como dicas aí pra vocês. Então o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou entrar numa batalha aqui que tem um Hegemon e eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui um time bem específico, eu sei que eu não vou largar primeiro. Então eu tô trazendo aqui a minha Sinecha, a minha Sinecha com a Coroa de Crânio, certo? Só que eu vou mudar aqui, eu vou tirar minha Sinecha e eu vou colocar o meu Cavaleiro Negro, porque o meu Cavaleiro Negro tem o Artefato Gelo, né? Tem o Torme Gelado, o Torme Gelado é uma situação bacana também, porque o Torme Gelado, de acordo com a habilidade dele, ele congela times desses e acaba quebrando a meta, tá? Então, mas a passiva do Torme não está funcionando muito bem, mas eu vou colocar esses campeões aqui, a minha Valkyrie está com boa resistência, está com 350 de resistência, pode ser uma opção nesse caso. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Ó, o Hegemon largou primeiro, certo? Ó, aí vem aqui. Tá, beleza. Beleza, olha aí. Tá, ficou só ali a Árbitra. Tá, beleza. Não tem problema. Olha só, gente. Tá, você pode ver que a Árbitra ali, ela está congelando, não só por causa do Torme, tá? Tem aqui o caso do meu Cavaleiro Negro também, ó, time Stank, tá, pessoal? Funciona muito bem nessas situações, tá? Olha aí. E finalizando aqui, é uma batalha com o Hegemon, certo? Aqui é uma situação, tá? Vocês colocam aí um time Stank e tal, vocês colocam ali um campeão de ataque também, eu coloquei minha Coroa de Cranos, ela está com uma boa resistência, né? Mesmo assim, ela acabou sendo afetada ali por os malefícios, mas funciona bem nesses times que tem Hegemon, tá? Então, por isso eu estou trazendo aqui pra vocês situações em específicos, que dá pra vocês participarem de umas batalhas contra o Hegemon e vocês sucederem sem nenhum tipo de problema, tá? Então, ali foi um caso bem específico com relação ao Hegemon, então é praticamente isso, pessoal. Se tiver uma batalha em específico, vocês veem o Hegemon, vocês certificarem que vocês têm no time de vocês malefícios que possam barrar aquele time atacante, vai fundo, tá? Não tenham medo, vai lá que vocês podem acabar levando aquela partida sem problema nenhum, tá? Desde que vocês tenham a resistência legal, né? Vocês explorem mais esses malefícios de controle, como o caso aí é o malefício gelo, né? Posso até citar também, se vocês tiverem um time bem tanque com alta resistência, como o caso aí do Jack da Coleita, né? Que possui ali os malefícios medo, medo real, né? No caso, pode ser uma boa também. O Jack ali está no time de vocês contra esses times que tem Hegemon, desde que ele tenha uma boa resistência também, além de precisão, tá? Como opção, tá, gente? Mas funciona, campeões tanque funciona contra esses times, tá? É só vocês fazerem um mix ali, colocarem o time ideal para vocês saírem super bem e não terem problema, certinho? Então eu espero, pessoal, que esse vídeo possa ajudar vocês, vocês abrirem mais a cabeça de vocês contra esses determinados times que temos aí na arena, no qual tem o Hegemon para poder lançar naquele time. Lembrando, lembrando, há situações que o Hegemon, o time que tem Hegemon, tem a Arbitra, tem ali a Duquesa Lelito. Nesses casos, gente, é bom vocês utilizarem campeões também que matam e não deixam reviver, tá? Campeões que possuem determinadas habilidades contra esses times, certo? Desde que vocês certifiquem que os campeões que puderem entrar nessa partida, eles não sejam afetados pelo ataque do Hegemon, né? E eles consigam ter uma velocidade bacana, porque eles possam agir e conseguir matar determinados oponentes e não deixando eles sobreviver. Lembrando aí que, no caso, o Hegemon pode ser uma opção, mas temos determinados campeões também que possuem determinadas habilidades que podem fazer a mesma coisa, matar e não deixar aquele adversário ser revivido, tá? Então, fazem isso, procurem ter determinados campeões que evitem aqueles campeões serem revividos, tá? Que não deixam eles voltarem em ação novamente, tá? Principalmente times aí de Lelito, Arbitra e assim vai, que o pessoal coloca em conjuntura com o Hegemon, certo? Então, pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês, mais outro vídeo aí, bacana, referente à arena em específico, meta arena, tá? E vejo vocês aí na próxima live, no próximo vídeo, fico por aqui.